De onde você vem Que te faz chorar Qual será seu nome? Quantos seus amores Você me faz imaginar? Te vejo de longe Quero chegar Algo não deixa eu me aproximar Você ilumina todo lugar Eu quero mais Quais são suas cores? Quais os seus desejos? Quem são seus amigos? Quais serão seus medos? O que faz de dia? O que faz de noite? Você me faz imaginar De mesmo distante Vou te falar Todas as coisas Que você me fez pensar Você ilumina todo lugar Eu quero paz Te vejo de longe Quero chegar Algo não deixa eu me aproximar Você ilumina todo lugar Você ilumina todo lugar Eu quero mais 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 Eu quero mais